Hoje pela manhã, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a operação cruzada na Zona Norte de Manaus e cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão relacionados ao crime de tráfico de drogas. Bárbara Mitoso. 500 agentes de segurança se dividiram entre o bairro Mutirão e a invasão Monte Oreb, que fica por trás do conjunto habitacional Viver Melhor. Cinco pessoas foram presas, uma adolescente e duas armas apreendidas. Entre os presos estão um pai e uma filha, suspeitos de cometerem assaltos em ônibus. E na casa dele foi encontrada uma quantidade muito grande de celulares. E, B, nossa equipe acompanhou de perto toda a ação policial. Caminhando pela comunidade é possível ver que a maioria dos barracos está vazia e muitos foram abandonados. A polícia acredita que estas casas são usadas como um depósito para tráfico de drogas. Cães farejadores foram usados para ajudar nas investigações. Um dos objetivos dessa operação é continuar com as investigações em relação aos crimes ambientais. Daqui de cima é possível ver a extensão do desmatamento aqui na invasão Monte Oreb. Também foi encontrado mais ali na frente uma espécie de tribunal do crime. Em dias de ação policial, 20 armas de fogo foram apreendidas e 59 pessoas presas. Segundo a polícia, novas fases da operação devem ser deflagradas ainda este mês. Uma mulher que tramou a morte do irmão em Silves foi presa em uma delegacia de Manaus. Patrícia Melo da Silva, de 42 anos, recebeu voz de prisão na manhã desta sexta-feira, no 12º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Oeste. Ela é acusada de mandar matar o próprio irmão, Antônio Pereira da Silva, no dia 16 de agosto. Os autores do crime foram Pedro Henrique da Silva Pinto, preso no dia 3 de setembro, e uma terceira pessoa, cujo nome não foi revelado e segue foragida. Patrícia será levada a Silves, onde será ouvida. A gente muda de assunto. Ex-secretários de infraestrutura têm mais de 20 milhões de reais bloqueados pela Justiça do Amazonas. Saiba mais no nosso giro político. A Justiça do Amazonas bloqueou 23 milhões de reais das contas de ex-secretários de Estado da Infraestrutura. Valdívia Alencar teve bloqueados 15 milhões e Orlando Mato Júnior outros 8,4 milhões. Eles são acusados de irregularidades em contratos do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado deu carta branca ao governador Wilson Lima para fazer a reforma administrativa na máquina do Estado. Na quinta-feira à noite, os deputados aprovaram uma lei permitindo que o Executivo elabore leis que alterem a estrutura da administração direta e indireta. Dezenove deputados votaram a favor da medida. E ainda sobre a reforma, Wilson Lima informou que todos os titulares das secretarias fundidas ou extintas seguirão colaborando com o governo. Revelou ainda que os titulares das novas pastas serão aqueles que, na estrutura atual, administram os maiores orçamentos. Agora a gente fala de um assunto sério e preocupante. A violência tem deixado policiais doentes no Amazonas. O comando da Polícia Militar criou um programa para cuidar da saúde psicológica de toda a tropa. A rotina perigosa exige atenção e resistência. Nas ruas eles demonstram segurança, mas na verdade, muitos estão cansados e psicologicamente fragilizados. Estresse, desestímulo, jornada excessiva de trabalho e perseguição. Essas são reclamações comuns entre os policiais. Fatores que levam muitos a sofrerem com doenças psicológicas como ansiedade e depressão. Casos de policiais que perderam o controle têm sido comuns em todo o país. E em Manaus não é diferente. Na última quarta-feira, Júnior Soares, de 42 anos, capitão da Polícia Militar, foi preso. Ele teve um momento de surto durante uma festa na zona centro-oeste. Disparou a pistola dele várias vezes contra os convidados. Três pessoas foram atingidas. Em janeiro deste ano, após uma festa, um sargento e um cabo da PM foram assassinados a tiros durante um conflito com o tenente da Polícia Militar, Joselito Pessoa, que alegou ter problemas psicológicos e não matou os colegas de farda propositalmente. Segundo o diretor de saúde da Polícia Militar, muitos não procuram ajuda psicológica. Só conseguem detectar essas doenças quando estão em um estado elevado. Ele já tem o receio de procurar o atendimento. Ele já demora a procurar. É isso que agrava o estado dele. Aí já não é... Ele já vai fazer... Se ele poderia fazer um tratamento só com um psicólogo, ele já vai ter que fazer um tratamento com um psiquiatra também. Além do desgaste físico e mental, a falta de recursos e equipamentos necessários também levam inúmeros policiais a sofrerem com transtornos psicológicos. Isso porque eles têm uma rotina perigosa. Segundo a Associação de Cabos e Soldados, cerca de 500 homens sofrem com esquizofrenia em todo o estado. Ele sai todo dia para fazer isso. Um desafio diário. Um desafio diário, durante vários anos e há algum tempo ele vai sofrer algum dano psicológico. Para evitar que esses problemas aconteçam, o Comando Geral da Polícia criou um programa de saúde mental para os membros da corporação. Durante a semana, eles realizam palestras nos distritos policiais para conscientizar os PMs. Para a psicóloga da corporação, reconhecer que precisa de acompanhamento é essencial. Esse policial, se ele se conscientizar, o quanto é importante ele cuidar da saúde dele para que ele esteja bem, para que ele possa trabalhar com qualidade e prestar o melhor serviço para a sociedade. E veja a seguir. Flanelinhas transformam uma área de preservação permanente e um espaço de lazer embaixo de um viaduto em um estacionamento improvisado para atender quem vai ao Detran. O Jornal em Tempo volta já.